Alô Brasil, lá vem quebrar, por a minha flor, aí gente, para acabar. Com mais que existam barreiras, eu fico a vencer no caminho, é bom lembrar. Eu não estou sozinho, minha dor e eu, minha dor. Com mais que existam barreiras, eu fico a vencer no caminho, é bom lembrar, eu fico a vencer no caminho, é bom lembrar, eu fico a vencer no caminho, é bom lembrar. Com mais que existam barreiras, eu fico a vencer no caminho, é bom lembrar, eu fico a vencer no caminho, é bom lembrar. Música 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 Música